Olá meninas, tudo bem? Hoje Maria Cristina não está de peruca, está com o cabelo dela natural, ok? Vamos fazer hoje uma maquiagem usando esta paleta que eu comprei hoje por 3 dólares, com cores muito bonitinhas e vou testá-la, baratinha e bonita, ok? Já preparei a pele, já coloquei primer, base e pó facial e a sobrancelha já está delineada Vou colocar o primer Ok? E vou usar a sombra bonitinha que eu comprei Vou usar esta cor bem clarinha E vamos ver como ela fica Olha, tem um... Ela é cintilante E é bem bonita Tirar aqui Agora vou usar este cinza escuro aqui Este Para fazer o Côncavo E depois vou espalhar Com outro pincel Não se preocupe que ele vai ficar bem espalhado Vou pegar aqui Outro pincel Se eu encontrar Ok Ok Outro pincel Outro pincel Bem espalhado, agora vou colocar o branquinho aqui Abaixo da sobrancelha Ok, meninas? Vou agora delinear com este lápis preto que eu comprei na Forever Ok, meninas? Eu vou colocar o branquinho aqui Eu vou colocar o branquinho aqui Eu vou colocar o branquinho aqui Agora com o delineador Tá wet to mind, a prova d'água Eu vou escurecer mais aqui este delineado Eu vou colocar o branquinho aqui Ok Ok Ok, meninas? Vou passar rímel agora Ok 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 Vou passar blush Esse do meio aqui E vou passar um iluminador Não vou passar um iluminador Ok, vou contornar os lábios, vou contornar com... Esse lápis dá chatinho, dá still, still flat. E vou usar... Eu estava aqui com um batom da Sephora, não sei, tá aqui, vou usar ele. Ele é muito bonito esse batom. Pronto, meninas. Maquiagem feita. Com a sombra de 3 dólares, ok? Espero que vocês tenham gostado desta maquiagem. Usei só aquela paletinha, esta daqui, de 3 dólares. Ficou muito bonitinha a cor. Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei, se inscreva no meu canal. Vai ter concurso com 13 presentes para vocês, ok? Já gravei o vídeo, já estou preparando para soltar. E quando eu completar 100 inscritos, eu faço o sorteio, ok? Beijo grande, fiquem com Deus, bye, bye.